E, cara, aparece de vez em quando aquela pessoa, por exemplo, ah, me formei em nutrição aqui há dois anos, tenho meu consultóriozinho, não tá cheio e tal. Pô, será que é pra mim? Eu não pareço ter nada diferente. Pô, já tem muita gente na minha área ensinando as pessoas a emagrecer. Pô, eu vejo meus professores ali também com curso online. Sei lá, a pessoa não se sentir, talvez, digna, capaz de estar ali. Ih, já tem muita gente na área fazendo a mesma coisa. Eu acho que é o seguinte, eu vou falar o seguinte, se tem alguma coisa que o Brasil não tem escassez de, a gente tem escassez de muita coisa, social, talvez de honestidade por parte de alguns políticos, tem um monte de coisa que a gente tem, mas tem uma coisa que a gente não tem escassez, é problema. Se ela parar de pensar em produto e começar a pensar, cara, deixa eu parar um pouquinho aqui e pensar menos de mim e começar a olhar, será que na minha área ao lado, com o mesmo, tudo isso acontecendo, tem gente que tem um problema? Eu vou te falar, se ela só treinar a mente dela pra ver os problemas, se no caso dela, área dela ou fora da área dela, ela vai, ela vai ver. Se eu te treinar a ver um carro, a gente tem uma brincadeira que eu tenho um carro que eu plotei de amarelo, pintei de amarelo. E aí a gente, e era raro o carro amarelo. Aí eu com os meus filhos, às vezes viajando, você tem que arrumar jogos, né? Então a gente fala assim, que tipo, senão eles tocam terror. Um com o outro. Então você tem que interter. Não tem jeito, cara. E aí a gente faz um jogo que toda vez que a gente entra num carro, quem vê mais carro amarelo, ganha. E cara, não tem muito carro amarelo. Não vale ônibus, tá? Não vale ônibus. Cara, que ônibus é muito fácil. Porque não é carro, né? Caminhão também não. Caminhão também não. Tem que ser carro. Pode ser uma caminhonete, mas tem que ser carro. Pode ser um SUV, mas pode passar de... E aí, cara, é impressionante que os dois ficam... E é um jogo justo, mesmo para uma criança pequena contra uma criança grande. Ele fica... Carro amarelo, carro amarelo, carro amarelo. É impressionante como você vai ver quantos carros amarelos a gente vê. Porque a gente treinou o nosso cérebro para procurar carro amarelo. Isso acontece. Hoje aconteceu. Então, quando ela muda e começa a procurar, ela vai começar a ver que tem muito problema. E ela vai descobrir que alguns desses problemas ela vai conseguir resolver. E te digo outra. Ou ela não é expert naquilo e vai lançar alguém que consiga. Eu pergunto para ela. Ela nunca fez um curso fora do sistema informal? Porque se ela fez um e foi um curso presencial, a chance não que aquele cara não sabe fazer 6 em 7. Ela pode lançar ele. Então, nem que ela não veja em si a pessoa que vai resolver o problema por alguma razão de aptidão mesmo. Ou que não tem escassez. É o problema. Se eu chegar para vocês e fazer o jogo do carro rosa, cara, a gente vai começar a ver muito carro rosa. Principalmente se tiver... Se eu colocar com o meu... Cara, agora é carro rosa. Não vale carro preto. Tem muito carro rosa. Tem mais carro rosa. Tem uso de premiação aí. É a galera da Mary Kay. A galera da Mary Kay, né? Massa, cara. Então, mudar o viés de... Bom, em vez de... Ah, muita concorrência na minha área. Pô, que problema que eu sou capaz de resolver, né? E em uma mentalidade, quando ela sacar que tem... Que o país que ela vive, se ela viver no Brasil. Fora também. Mas eu falo que o Brasil, cara... O Brasil é especial. O Brasil tem problema para a dedéu. Se ela só pensar... Se ela começar a acreditar que problema é abundante, acabou. E ela treinar o problema que ela quer ver. Mas aí, eu conversando com esse tatuador... E o cara não lançava, velho. E por que você não está lançando? Não, velho. Porque eu estou gravando o meu curso. E aí, ele foi me mostrar o curso dele. Cara, dava para apostar na Netflix. De verdade? Assim, bem produzido. Sério. Só que, tipo, era uma aula, acho. Que ele tinha feito. Era um filme. Era uma produção. E o negócio tinha não sei quantos módulos. E não sei o quê. E é aquele cara... E, velho, a galera da arte. Principalmente aí, tatuagem. O cara... É os traços perfeitos. E aquilo, cara... Eu não tenho como instar a minha tatuagem com a webcam. Ele não era digno de fazer um trabalho tão... Ele era um cara muito perfeccionista. E aí, como é que eu quebrei isso do cara? Eu, junto com ele, eu dei uma ideia de produto para ele. Que ele não precisava gravar. Falei, cara, se você acompanhar... Os tatuadores. E ensinar eles, na prática, fazer isso. Cara, mostrar desde a concepção do desenho seu. Quando você recebe um cliente, fazer isso. Ter uma proximidade, os caras tirarem a dúvida. Basicamente, eu desenhei um programa que ele consegue fazer uma entrega ao vivo. Porque ele tinha aquela objeção. Tipo assim, ah... Vou entregar ao vivo com a webcam. Vai ficar ruim. Mas não. Virar a chave disso, né? Então, uma coisa que eu vejo muito... Que trava a galera... É o perfeccionismo. Você já conversou com os perfeccionistas? Quem nunca, né? Quais são as seis necessidades do ser humano? Crescimento... Será que eu vou acertar? Crescimento, contribuição... Amor... Ser amado ou amar... Certeza... Variância... E... Contribuição... Já falei. Significância. A roda de... Significar. Significar alguma coisa. Então, ele tem um... E pra cada... Tem gente que quer crescer mais rápido. Tem gente que precisa de muito de amor. Ser amado marcando cafezinho. A gente precisa de mais certeza, tá? O cúmulo deve estar no serviço público, né? A certeza no ponto de vista mais profissional. Tem gente que precisa de mais variância. Então, ele está entrando em uma iniciativa privada. Enfim. De tudo isso, ele tem uma necessidade muito grande de reconhecimento e significância. Então, pra ele, isso... Se ele tiver que abdicar de crescimento pra isso, ele vai abdicar. O que você falaria pra ele, o que a gente tem que dar noção é que... Por mais que ele ache que o jeito é produzir um produto perfeito e depois fazendo... É mostrar pra ele que aquele não é um caminho mais rápido. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um retrabalho. Ele vai lançar o produto. Eventualmente, ele vai mudar o produto. Porque o produto vai encontrar o campo de batalha. Aconteceu com, sei lá, com o iPhone. Aconteceu com o Tesla. Aconteceu com esse microfone. Então, quando você entra, se a gente faz um... A gente tem que botar um mínimo produto viável no mercado pra encontrar o mercado, encontrar feedback e aí sim chegar à perfeição. Então, o caminho da perfeição não é a preparação e negócio pra você liberar uma coisa e aquilo estourar. Esse é um caminho ineficiente da perfeição. Se o iPhone não estivesse esperado lançar pra lançar esse aqui, talvez esse aqui nunca existiria porque ele não ia ter encontrado feedback. Hoje ele descobre que as câmeras é a coisa mais importante, aquela coisa toda. E que Sade tinha perdido o bonde, né? Então, o caminho da perfeição... Quando ele começa a entender que o caminho da perfeição é começar imperfeito... Ah, que massa. Aí ele vai sacar isso. Então, pra gente, isso é mais óbvio. Mas o caminho pra chegar à perfeição é... Apesar de que nunca chega... O caminho pra chegar à excelência, talvez seja a palavra, é começar imperfeito.